O grupo evangélico de Itapuã, Vila Velha, está encenando uma peça com o título forte O Advogado do Diabo Vamos conhecer essa história na entrevista especial de hoje Vamos lá Mas você sabe que eu preciso de você? Então repita comigo, Paulo Eu preciso de você Eu preciso de você Toma conta da minha vida e tem misericórdia de mim Toma conta da minha vida e tem misericórdia de mim É isso, Paulo! Repita, Paulo! O que você precisa agora é de um bom descanso Amanhã será outro dia Eu tomarei todas as providências Mas você ainda não me disse seu nome? Você pode me chamar, Paulo, de... Luz! Luz! Luz, Paulo! Amigo Paulo, pode me chamar de amigo Boa noite Legal, é o Sérgio Amaral Que do meu lado é o autor, diretor, ator da peça Faz o Diabo também, né? É, rapaz Rapaz Patelzinho sem vergonha, hein? Agora, como é que é um grupo evangélico tratando desse tema? Primeiro, fala sobre a história O Carlos é um sujeito bem-sucedido, né? O Paulo, que é o ator, faz o trabalho de um cara bem-sucedido E de repente entra numa encrenca e tem que apelar para o advogado É, ele na verdade é um cara profissionalmente bem-sucedido E de repente ele entra numa furada, está no lugar errado, na hora errada E a peça, ela aborda esses aspectos do dia-a-dia, né? Da questão de amizade E quando ele vê, rapaz, ele está numa situação difícil E aceita o jogo do advogado A grande verdade é essa Tá, e o advogado, na verdade? Se apresenta na proposta de ajudar o cara Mas ele é advogado do Diabo Então a intenção dele é o Diabo O Diabo veio para matar, roubar e destruir Então ele quer a morte do cara Então... Bom, vocês são de Itapuã, Vila Velha? Na Igreja Metodista de Itapuã Então agora fazendo... Geralmente quando a gente tem uma notícia de alguém fazendo música Ou fazendo teatro ligado à Igreja Evangélica Acaba fazendo apresentações na própria igreja No caso, vocês estão indo ali para o teatro, para o Municipal de Vila Velha Nesse fim de semana e no próximo também É uma forma de abrir espaço para o teatro evangélico? Edu, é um pioneirismo É a primeira vez que uma companhia teatral evangélica realiza uma temporada E a gente está aí abrindo essas portas aí Para que a arte teatral de um modo geral Principalmente evangélico, que é que nós somos evangélicos Ela possa estar passando essa mensagem, né? Então é um pioneirismo do Grupo Solvarte Bom, vocês, uma turma nova Recentemente nós tivemos aqui advogados, juízes Com ligação evangélica envolvida numa série de problemas E vocês escreveram, você principalmente Escreveram esse texto antes ou depois? Ou esse título vem depois dessa série de problemas com esses evangélicos? Esse texto foi escrito há 15 anos atrás Por duas vezes eu tentei ensinar no Rio e não consegui E aqui a gente está encenando essa peça Ela não tem uma conotação política Mas se você for fazer um paralelo O advogado, ele se apresenta para resolver o problema do Paulo No fundo, no fundo ele quer empurrar O Paulo aceita o jogo O que acontece com os políticos hoje? Eles são eleitos para quê? Para defender a população, não é verdade? Quando a população vota, ela aceita o jogo do político Olha, eu estou votando em você para que você defenda as nossas causas Mas o que tem acontecido, né Edu? Infelizmente Nós estamos acompanhando todos os políticos É verdade O que eu pensava É com você Mas você me deu a informação aqui Daniela, é com você Bloco auditores fiscais do estado Entram em greve E você vai saber mais informações sobre o protesto dos estudantes em Vitória